Música Para o ICACR, o time de campeões E equipe dezembro O campeão de Itaquarentina No estado de São Paulo de Jalba Tomini Faz uma passada perfeita Uma batida boa Para a direita, ele bem consciente Faz uma ótima passada Conclui os oito com maestria Aguardando Nota de Jalba Tomini Batista de Sousa, o super campeão É Tauru, o capitão pra ele Aqui prepara Um dos maiores competidores No Brasil, abriu 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 a porteira para o Newton Batista Vai com o Ines, Sousa Lopes Aperta a perna da Gombra Arraçou, Guichon, Guichon E sol de goleiro pra parar Léo Santos Segura Somente quem gosta faz Marulho, solta um grito É, e pode aplaudir Léo, meu tio vem montando demais E voltando de uma séria lesão Ele era dúvida pra esse invento Olha a passada que ele faz Ele vai testando e ele fala Agora vou pular pra esquerda Vai dificultar pra ele Porque na contramão E o Newton fala Dentro de casa vai sobrar Peão nessa passada Ele mostra a qualidade Durante os oito segundos Oferecer essa passada Ao prefeito principal É rodeio de qualidade Aguardando Nota de Newton Batista Ali com calma vai conduzindo É um brando Matheus Peixoto Ele vai buscando a posição exata Ele vai no suspense Da dois irmãs Ele busca todo o pesado É no suspense Levou legal É contra a mão Só de ninguém de ser adeiro Olha o som Susanápolis Ativamos Tony Cairis Os trabalhos de Brando Peixoto A bordo de um super touro Aguardando os nossos juízes lá Olha que máquina Pulando pra direita Na contramão do Brando E um novato Bem posicionado No finalzinho da montaria Vai passar um pouco De turbulência Vamos ver se deu Os oito segundos O juiz está analisando lá Então o sistema de imagens Eles pedem a revisão Da montaria do que? Eles vão acompanhar novamente Eles vão voltar lá atrás Se o Brando tocou Com a mão livre Dentro do brete Na ferragem Que não tem permissão a isso Olha lá Aquele momento lá Se não tinha completado os oito E ele tocou com a mão de equilíbrio Do ferro da arena ali Ali não vale mais nada A nota será zero Então Voltando a montaria do começo Dentro do brete Pegando lá Travando Trevodeio se possível Pegando e segurando E paralisando a montaria Dentro do brete E soltando ela novamente Em tempo real Por juízes Cronometrar a montaria Nesse exato momento Vou preparar mais um Ali é mais um Prata na casa É São Júlio César Do Santos Dos que vem Dois irmãos Abriu Abriu a porteira Levou legal Olha o som Tá na mão É só de iniciar É Suzanapris Nas palmas É filho desta terra É Suzanar Rony Cairis Rony Cairis Rodeio É Rony Suzanapris Muito bem servido Nos principais Cowboys Do momento Fazendo as melhores Passadas Entende caso Júlio sabia Que a responsabilidade É dobrada E sortiu um ótimo Exemplar de pulos Por quê? Pra direita A favor da mão dele Vai pular pra direita Ele bem consciente Faz uma boa passada Termina nos oito Conclui os oito Com a maestria Aguardando Volta Ele senta em cima do couro Ele ajeita lá É gol Abriu 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 a porteira É Francisco Cairis Sensacional Nem dá Pode 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 Pular Segura Gente aqui tá o campeão De barrentos Aqui tá o campeão De rio verde Em Susanápolis E faz essa mostra Em gostou Bate para o negrinho Terceira assistência médica De prontidão Aí na arena Com a maestria Tudo já tá sendo retirado Os trabalhos Pra avisar o prefeito municipal O Tum Trazendo O que há de melhor E aí que acabou de se apresentar O campeão de barretos Rio verde E olha a passada que ele faz Tudo gira pra esquerda Na contramão do France Ele vai fazer tudo Quando é momento Pra fazer uma boa passada E ele faz Só agora que ele vai descer O Salva Vida vai chegar Porque ele vai passar Tudo que não tem apura ali Passa na corte Tudo puxa Ele cai embaixo E vocês lembram Lá no comecinho do rodeio Quando a gente reza E pede oração Que nada de grave aconteça Os anjos da arena Tentando tirar o cowboy Do perigo Onde bate o pé Passa bem próximo A cabeça do France E ele usa bem O protetor O capacete ali Vamos mandar Uma grande salva de palmas A esse cowboy E o maior remédio Pra ele nesse exato momento É a salva de palmas Do público presente E também Uma salva de palmas Aos anjos da arena O quarteto de salva-vidas Valeu salva-vidas Chega na nota De France Dezembro Assume a liderança Oitenta e sete pontos E meio France Campeonato dezembro Os Redmans Prontos para mais uma batalha